Bem-vindos de novo. Apressei-me no final deste problema, e normalmente faço isso quando estou perto do limite de 10 minutos, mas quero rever a parte final porque acho que fui demasiado rápido. Vou continuar a resolução desse problema, calcular o ângulo e fazer mais uns cálculos de trigonometria. Então, em jeito de revisão, dissemos que o momento linear se conserva e nos problemas bidimensionais isso significa que se conserva em cada uma das dimensões. Este ponto é importante. Calculamos o momento linear inicial de todo o sistema e dissemos que na direção do eixo do X, o momento linear inicial total resulta só do movimento da bola A, certo? Porque a bola B está em repouso, portanto a sua velocidade é zero, logo o momento linear da bola B também é zero. O momento linear da bola A na direção do eixo do X e só se deslocava segundo X, era 3 m por segundo vezes 10 kg, que dá 30 kg m por segundo. E antes da colisão, o momento linear do sistema na direção do eixo dos Y era zero. Sabíamos que quando as bolas colidiram uma com a outra, a bola A fez ricochete no ângulo de 30 graus a 2 m por segundo. Usámos essa informação para determinar as componentes X e Y da sua velocidade. A velocidade da bola A na direção do eixo dos Y era 1 m por segundo, na direção do eixo dos X era a raiz quadrada de 3. Usámos essa informação para calcular o momento linear da bola A em cada uma das direções. E depois considerámos que o momento linear na direção vertical seria 1 m por segundo vezes a massa da bola A, o que dá 10 kg m por segundo, como escrevi aqui. Depois calculámos o momento linear da bola A na direção horizontal e considerámos que seria a raiz quadrada de 3 vezes 10, ou seja, 10 raiz quadrada de 3. Depois usámos essa informação para calcular o momento linear da bola B. O momento linear da bola B mais o momento linear da bola A na direção horizontal teria de dar um total de 30, que era o momento inicial. Este era o valor inicial do momento linear nesta direção. E sabíamos que a soma do momento linear da bola B mais o da bola A na direção vertical tinha de dar zero. Visto que após a colisão, o momento linear da bola A segundo Y era no sentido ascendente e o módulo era 10 kg m por segundo, o momento linear da bola B no sentido descendente também tinha de ser 10 kg m por segundo, ou também podíamos dizer que era menos 10. Chegámos à conclusão, com base no facto de B ter metade da massa, de que a sua velocidade no sentido descendente era 2 m por segundo. Do mesmo modo, sabíamos que após a colisão, o momento linear da bola A na direção horizontal, que era 10 raiz quadrada de 3 kg m por segundo, adicionado ao momento linear da bola B na direção horizontal, era igual a 30. Depois subtraímos e obtivemos o momento linear da bola B segundo o eixo do X. Em seguida, dividimos pela massa da bola B para calcularmos a sua velocidade e deu 2,54. Foi aqui que parei, estava cheio de pressa. Bom, isto já dá para perceber o que acontece com a bola B, embora o vetor seja decomposto nas componentes X e Y. Se quiséssemos simplificar isto, se quiséssemos caracterizar a velocidade final da bola B, da mesma forma que o problema nos dizia a velocidade de A, a velocidade de A era 2 m por segundo e fazia um ângulo de 30 graus com a horizontal. Agora, vamos usar esta informação para caracterizar a velocidade da bola B. Como fazemos isto? Bem, isto é trigonometria pura, ou geometria pura, como quiserem. Então, se... Vou apagar isto tudo, mas não se esqueçam destes dois números, 2,54 e menos 2. Já vimos que B, na direção do eixo do X, tem uma velocidade de 2,54 m por segundo. Na direção do eixo dos Y, deslocava-se para baixo. Podíamos escrever menos 2. Podíamos escrever menos 2. Mas vou escrever simplesmente 2 m por segundo no sentido descendente, para baixo. É a mesma coisa. Menos 2 é o mesmo que dizer 2 m por segundo para baixo. O vetor resultante será mais ou menos assim. Para somar dois vetores, pômo-los. Colocamos o fim de um no início do outro. Colocamos a ponta da seta com o início, como fizemos aqui. Depois unímos-los e este é o vetor resultante da soma dos dois. Suponho que já estejam familiarizados com isso nesta altura. Agora, temos de calcular este ângulo e este lado. Este lado é fácil, porque este ângulo é reto, portanto usamos o teorema de Pitágoras. Isto será a raiz quadrada de 2,54 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Quanto é 2,54 ao quadrado? 2,54 vezes 2,54 vezes 2,54 é igual a 6,45. Então, isto fica a raiz quadrada de 6,45 mais 4, que é igual a raiz quadrada de 10,45. Isto é igual a 10,45. Agora, calculamos a raiz quadrada. É 3,2 aproximadamente. 3,2. O módulo deste vetor, nesta direção, o módulo da velocidade é 3,2 m por segundo, sem ainda saber quanto é este ângulo θ. Limitei-me a usar o teorema de Pitágoras. Agora, só temos de calcular o ângulo. Podemos usar qualquer uma das relações de trigonometria, porque conhecemos todos os lados. Sei lá, usem uma com que sintam à vontade. Usemos o seno. Seno de θ. Seno de θ é igual a quê? Só K toa. Seno é lado oposto sobre hipotenusa. S-O-H. O lado oposto é na direção do eixo dos y. É 2. Sobre a hipotenusa, 3,2. 2 a dividir por 3,2 é igual a 0,625. Seno de θ é igual a 0,625. Talvez ainda não conheça um arco seno, porque acho que ainda não abordei nos módulos de trigonometria, embora conto fazê-lo qualquer dia. É a função inversa do seno. Seno de θ é igual a 0,625. Então θ é igual a arco seno de 0,625. Quando nos referimos a arco seno, é o mesmo que dizer quer saber o ângulo cujo seno é este número. Arco seno é isso. Podemos procurar no Google, porque o Google tem. Vejamos. O Google tem um calculador automático. Basta escrevermos arco seno de 0,625. Embora me pareça que a resposta seja dada em radianos. Vou pegar nessa resposta, em radianos, e convertê-la para graus. Basta multiplicar por 180 sobre π. É assim que se converte radianos para graus. Vejamos quanto dá. Segundo o Google, dá 38,68 graus. Multiplicamos o valor em radianos por 180, dividimos por π, para obtermos o ângulo em graus. 38, teta é aproximadamente 38,7 graus. Espero que tenham entendido isso. Podem parar o vídeo aqui, se não tiverem percebido. Vou escrever 38 graus, 38,7. Teta é igual a 38,7 graus. E já está. Descobrimos que quando a bola B leva à pancada, isto é, a bola B e foi atingida pela bola A, que fez ricochete e foi naquela direção, no ângulo de 30 graus e a 2 metros por segundo, e a bola B segue uma trajetória que faz um ângulo de 38, ou sensivelmente 39 graus, abaixo da linha horizontal, a uma velocidade de 3,2 metros por segundo. Isto faz-vos sentido intuitivamente? Se se lembrarem do problema anterior, eu sei que apaguei tudo. A bola A tinha uma massa de 10 kg, enquanto a bola B tinha uma massa de 5 kg. Faz sentido. Pensemos apenas na direção do eixo dos y. Vimos que a componente y da velocidade da bola A era 1 metro por segundo, e a componente y da bola B é 2 metros por segundo para baixo. Faz sentido, claro. Porque a soma dos seus momentos pelo eixo dos y tem de ser sempre zero. Não havia componente y do momento antes da colisão. Assim, para que a bola B tenha o mesmo ente linear que a bola A na direção do eixo dos y, mas no sentido oposto, a sua velocidade teria de ser o dobro, porque tem metade da massa. Numa lógica semelhante, embora o cosseno não funcione exatamente assim, isso quereria dizer que o módulo da velocidade de B seria superior à da bola A. Então, a bola B tem uma massa inferior à da bola A. Portanto, tem lógica que B se desloque mais depressa e que seja mais desviada. Parece desviar-se mais, porque a componente y é maior. Bom, esta última parte foi apenas para vos dar uma ideia do que se passa. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.